Quando o amor se abre Como uma flor, tantas cores vão surgir Deixa essa dor sair Liberte-se do que não pode ser, que não Aquece-me, vem que sim, pode ser que sim O teu calor Cedos No ar em flor Com esse cheiro de alecrim Vem meu amor Se abre Liberte-se do que não pode ser, que não Aquece-me, vem que sim, pode ser que sim Deixa a luz entrar no seu coração Que sinto forte em mim Seja como for, eu vou Te levar, te ganhar, te beijar, te dizer Te amo Quando o amor Se abre Como uma flor Tantas cores vão surgir Deixa essa dor Sai Sai Liberte-se do que não pode ser, que não Aquece-me, vem que sim, pode ser que sim O teu calor Cedos No ar em flor Com esse cheiro de alecrim 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 Vem meu amor Se abre Se abre Liberte-se do que não pode ser, que não Aquece-me, vem que sim, pode ser que sim Deixa a luz entrar no seu coração Me sinto forte em mim Seja como for, eu vou Te levar, te ganhar, te beijar, te dizer Te amo verses É ilah É Ex O Application É ه Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh